Pessoal, mais uma questão do TRF4 de 2019, tá bom? Matemática, claro, isso aqui não é um canal de português nem de história. Então é o seguinte, diz assim, Célia possui oito gatos. Ela gasta duas latas inteiras, mais um quarto de lata de comida para cada quatro gatos por dia. Peraí, vem cá. Antes de continuar a leitura. Pensa, o total de gatos que ela tem, oito. E a informação que ela passou é o seguinte, o quanto que ela gasta de latas por dia para quatro gatos. Então, gastos com quatro gatos, isso por dia. Nossa, você é muito junto, não é, professora Isabela? Muito. Por dia. Então, ela disse assim, ó. Lê aqui, ó. Duas latas inteiras, mais um quarto de lata. Então, seria dois mais um quarto. Eu sei, eu poderia chamar latas de X. Eu vou trabalhar só de forma aritmética, tá? Fazendo o cálculo do mínimo múltiplo comum. Sabe o que você pode fazer de cabeça, esse cálculo, assim, ó. Quatro mais dois? Oito. Oito mais um? Nove. Pronto. Isso é o que ela gasta de latas para quatro gatos por dia. Só por curiosidade. E se eu quisesse saber os gastos que ela vai ter também por dia, só que agora para oito gatos. Entenderam? Isso aqui que ela gasta para quatro gatos. Mas, peraí, oito gatos. Não é o dobro de quatro gatos? Sim. Sra. Isabela. Sim. Então, significa dizer que se eu pegar esse valor, nove quartos, que é o que ela gasta de latas para quatro gatos, e multiplicar isso aqui por dois, por quê? Eu vou ter para oito gatos. Ao invés de multiplicar aqui, simplifica. Por dois dá um, por dois dá dois. Significa dizer nove meios. Nove meios, significa, é o que ela vai gastar para oito gatos. Isso por dia. Tudo bem? Sra. Isabela, tudo bem? Tudo bem. Ok, continua a leitura. O número de latas que Célia deve comprar para alimentar todos os seus gatos por trinta dias. Peraí. Será que isso aqui não dá para ser resolvido por uma simples regrinha de três? Dá, né? É só você pensar assim, quer ver? Grandezas. Vamos pensar assim. Dias e latas. Observe. Por dia, ou seja, para um dia, ela gasta nove meios latas. Ou seja, quatro vírgula cinco latas. Quatro latas e meia, né? Mais nove meios. Para trinta dias, que é o que o problema está pedindo, ela vai gastar x. Que lógica a montagem, não tem, professora Isabela? Tem. Tem. São grandezas diretamente proporcionais. Você multiplica em x. Já fiz um vídeo mostrando isso aqui para vocês. Como é que se faz, então? Vai ficar uma vez x igual a trinta vezes nove meios. Uma vez x, x. Trinta divididos por dois, está quinze. Quinze vezes nove. X igual. Nove vezes cinco, quarenta e cinco. Vão quatro. Nove vezes um, nove. Com quatro, treze. Cento e trinta e cinco. X, quem? Cento e trinta e cinco latas. Olha aqui. A alternativa acerta a letra D. E acabou. Simples essa questão, né? Bacaninha, né? Não gostaram? Sra. Isabelle. É bem bonitinha. Mentirosinha. Tchau. Eu achei.